E aí, sobrevivientes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao Seven Days, e nós estamos jogando o modo Darkness Swap. Hoje nós vamos fazer um armor mais eficiente, uma roupa mais eficiente, gente que aguenta o fogo. Nós vamos fazer um acessório para dentro da catena boladão, e vamos também fazer a shotgun laser, a espingarda laser. Lembrando que tudo isso aí é feito aqui dentro da forja de fusão, tá? Para fazer essa parte aqui da do cano, da espingarda laser, você faz as partes aqui e monta ela dentro da laser orquibange. Ah, é. Viu? Por isso que as pessoas às vezes não acham, né? É peças de arma laser. Por isso a pessoa digita e às vezes acaba não achando, né? Vamos trocar a nossa roupa, porque a roupa, ela é mais forte, né, gente? Amanhã nós vamos fazer o resgate do inferno, vamos até lá embaixo. Ó, pode ver que ela dá tudo mais dois, ó, tudo mais dois isso aqui, ó. Então não tem como não trocar a roupa, tá? Essa aqui é a espécie de titânico, andei pegando para cá e para lá sempre, né? É boa, mas a outra é melhor. Olha essa aqui, ó, né? Doze, essa aqui, ó. Vamos trocar as armaduras aqui para ver. Classe da armadura, vamos ver o que ela diz aqui. Arão proteção, melhor você pode ver, ela concede proteção incrível contra danos físicos, imunidade é a maioria das radiações? Ah, e proteção contra fogo, ó. Aqui que está o pelo da mandioca, ó, gente. Tá? E essa aqui, ó. Contra danos, concede proteção incrível contra danos conclusivos e perfurantes. A gente morreu por causa do fogo lá. Essa aqui protege, ó, e proteção contra fogo é para enfrentar os demônios. Então não tem realmente ela melhor, né? Apesar dos pesares, né? Vamos botar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Na luva, vamos lá modificar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui não deu por aí, por quê? Porque já estava esse aqui? Ok, não dá, não dá, né? Vamos forçar a barra. Modificar. Vai atrasar a nossa missão, né? E eu quero fazer outras coisas, né? Olha que a nossa roupa não está boa ainda de acessório, hein, gente? Ah, por que que tu não fez todos os acessórios? Vocês já vão ver. Esse aqui já não vai, ó. Tudo bem. Vamos guardar esses troços aqui dentro. Ah, sai daqui, tio. Bem de gemer nas minhas orelhas. Vamos guardar essa roupa antiga, né? Ok. Muito bem. Nós fizemos a carabina laser, né? Vamos pegar ela. Vamos meter o mesmo acessório que tem... Aqui dentro, né? Só que ela vai atirar a laser, né? Tá? Ela não vai o silenciador. Aqui que está o problema dela. Provavelmente essa aqui vai chamar muito mais gritadeira essa laser aqui, tá? Era esse meu medo. Tá? Porque ela não vai o silenciador. Mas ela vai... Isso aqui, ó. Vou deixar vocês... O restriamento térmico, tá? Só que esse restriamento térmico... Nossa, eu tenho que ter muito... Eu tenho 600 peças aqui. Esse restriamento térmico vai 120 partes azul. Aqui que está o pelo. Então, eu não vou botar esse restriamento dentro dessa arma, tá? Vou deixar assim. Por quê? Porque tem um mod aqui, né? Que é esse aqui, ó. Fonte de energia sobrecarregada, ó. E ele faz o quê? 50 armando e dando dano. Armas com corpo de nível laser aumentam dano em 50%. Então, é muito dano. É muito dano. O que que faltou? O genérico. Porque esse genérico aqui foram difíceis de pegar. Eu tenho 127. Então, eu vou optar por fazer esse aqui. Que vai dentro da katana. Que vai dar mais 50 de dano. Porque daí nós vamos bater com a katana. Vamos fazer menos barulho. Nós estamos com o power armor. Vamos ver como é que vai ficar a katana nessa situação aqui, gente. O que vocês estão achando da minha opção, né? E esse silenciador aqui não... Não laricou pra mim, né? Tá. Vamos guardar mais umas coisinhas aqui. Pronto. Esses minérios também aqui. Cara, você começa a mexer em casa. Você nunca mais sai de casa, sabe? E vamos voltar dentro da katana. Então, isso aqui vai dar 50% mais de dano. A não ser que ele tire um negócio do outro. E nós se ralemos. Mas eu tenho que testar os troços, né? Eu tenho que esse troço inútil, praticamente. Ó. Ele não vai mostrar ali. Foi pra 126 o dano dela. Né? Porque esse aqui tava assim só pra encher de linguiça ali, né? Eu acho que essa katana aqui ficou medieval de boa agora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que que eu peguei aqui? Não quero nem pegar muito lixo. Vamos sair aqui fora com esse escarp. Dois titão. Vai daqui, meu. Peraí, titã. Nossa, por que tanto titã assim? Bom, apesar que ele estava trancado, nós moemos com a titã aqui, né? Meu Deus do céu, isso aqui é só para vender. Eu não quero ficar pesado. E vamos fazer uma missão, né? Vamos desmarcar isso aqui, né? Armadura, rastrear, atirar, né? 1700 metros. Nossa, era um ataque de titã, cara. Não, vamos enfrentar a titã na katana? O louco, tio. Vem, 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 vem. Não, não bate aí, cara. Vem aqui, meu. Deixa eu dar um escape aqui e voltar, para eu voltar a coisa. O que vocês acharam? Titã na katana? Olha aqui. Mais um livro do mecânico. Do massa. O que vocês acharam? Titã na katana vai? Sai da minha morte essa mão. E depois, assim, vamos acabar com esse negócio de tiro, né? Hum? Vocês acham que vamos acabar com esse negócio de tiro, ó? Não, não está vendo posse, cara. Vem aqui. Vem aqui se tu for homem. Vem aqui, rapaz. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Olha quantos titã. Ah, vamos testar. Vamos testar a coisa aqui. Vamos testar. Vamos testar a coisa aqui. Vamos testar a coisa aqui. E aí e as duas são boas E aí E aí E aí e as duas são boas não vi tanta diferença assim gente da da laser para coil viu não sei se vocês viram e vocês viram muita diferença da laser para coil gente e eu não vi Ah não para aí ah não vou ficar matando titã amanhã amanhã toda olha isso horda de titã cara eu achei demais vamos exagerar também né cai de boca no chão do menino né e agora olha ali a proteção da armadura ah eu não preciso nem usar comprimido na área de energia radioativa ali a gente tá vendo ó tô com cem por cento de proteção e não adianta tem que fazer o Power Armor ali quando liberar tem que fazer aí não precisa mais tomar comprimido show de bola e ainda fica a proteção contra fogo vamos ver a hora com demônio guspir nós mas com essa arma aqui eu acho que e cascodeína que a gente vai tomar né E aí e eu acho que ficou bom nós vamos ver amanhã esse dano aqui a carabina não impressionou tanto que eu queria que ela arrancasse com um tiro né cabeça do bicho e fica o perigo dela ali como já tá que coisa caro a provavelmente ela vai atrair demônio vai atrair gritadeira né e quando vem aquela horda ali que nem veio aquela ali tudo bem sabe Opa e tá aqui se ando gente E aí e não menino taxeador mesmo né essa aqui a é antiga eu achei que era nova a gente hum vamos lá entre antigas e novas né E aí 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 eu vou arrumar isso aqui né ele não sofreu o pênalti ai 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 que mulher desgraçada cada vez que eu vou botar ela vai dar um tapa e me joga a porta para trás pronto ai eu quero testar bem minhas armas aqui ai que testar o que vamos entrar lá dentro conseguiram me jogar conseguiria enfiar para baixo o troço quer saber de uma coisa não vou fazer uma testa nenhuma vai na katana e vamos embora tomar um remedinho aqui né vamos lá eu não vou tomar isso aqui para dar dano à distância não vou nem tomar né isso aqui eu só vou bater com a katana né vamos comer um pão aqui um pão nosso de cada dia é só ir embora a gente vai ter milhares de livros aqui para pegar eu já estou com setecentos lá e vamos lá é o que limpe a área né meio tradicional essa coisa aqui mas a gente sempre sobe por lá nunca sobe por aqui né vou fazer o caminho certo hoje man e Tchau, tchau. Fica tipo uma mão de sangue, né? Você está com as mãos sujas de sangue. Ficou o bicho do lado de cá? Vamos lá olhar. Rapidinho, com a katana, né? Sem tiro, sem barulho, sem chamar a gritadeira. Não vamos botar nem os troços na porta, vamos aguentar no rojão. Para fazer um teste assim violento, né? Mas a katana, 50% mais de dano, eu fiz bem em optar por aquilo lá. Gostei da carabina, gostei da carabina laser. Não vale o gasto, gente, sabe? Vem, rapaz, não fica olhando. Vem, rapaz, não fica olhando. Isso, perfeito Deu um pulo assim, uma maestria de pulo Espalhou os bichos por tudo Os bichos correram tudo pra lá Estou com um Seeder Estou com um Seeder Demônio assim arrebenta a tapa Demônio do teu calibre O que vocês acharam? Ficou melhor, gente? Agora sim a gente ficou fortinho Será que ficou mais algum ponto pra nós botar aqui? Em Catanismo? Desculpa, a gente não resisti Parcura eu estou com três, né? Só tem o mestre das lanças aqui, né? Ignora 50% da erga do oponente Eu tenho mais e acumulo a penetração Essa aqui é só pra lança Mas eu tenho 21 pontos ainda pra botar, tá? Esse cara me caiu lá embaixo naquela hora que eu caí, cara Aqui tem todos aqueles livros Ou ele tá lá fora ou ele tá aqui dentro Esse cara É, em outro lugar ele não vai tá, né? Ele tá lá fora ou ele tá aqui dentro, né? Eu sou praticamente um profeta, gente Pode ser não dar de cima ainda Vamos embora Senão eu vou ficar correndo atrás de um cara Que eu vou ficar louco, né? Pela hora que eu caí ali foi um desastre Não, 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 não Um cita-teu, já? Isso aqui eu vou ter que escrapar, né? Eu já peguei o livro do mecânico Mas eu não tinha pegado a classe do mecânico Por que que apareceu a classe do mecânico aberta pra mim? Será que eu li o Master? Eu não peguei a classe do mecânico A não ser que eu tenha achado um livro de mecânico que tenha lido em algum lugar Eu não lembro, sabe? Dá 120 papelzinho, olha só Eu não lembro se ele pegou a classe do mecânico, gente Não lembro Realmente não lembro Ainda deviam fazer uma livraria pra pegar mais livros, né? Pode-se fazer todas as classes aí, com certeza Vocês viram, né? Que sobra pontos aí Coisa pra fazer todas as classes, né? Livros Mas assim, a gente percorreu um longo caminho, né? Provavelmente, eu não sei Talvez tenha mais vídeos Tô com vontade de estrear o BTO domingo, gente Então, isso aqui vai ser cessiçado Provavelmente, a gente vai fazer o bunker E vai fazer uma lua de sangue, tá? Pra terminar, né? Teria muitas mais coisas pra aprender Mas a gente já tá aí no capítulo 60, né? Se não me engano Foi bacana Já foi longe, sabe? Eu não botei todos os pontos naquela classe Ainda que recupera a vida mais rapidamente, sabe? Não botei Quando você vai de encontro ao demônio Indo de encontro ao demônio Não, não me lembro Se é aqui que sobe Agora eu perdi Não, vamos lá pela escada Tem escada ainda, né? Já é a última? Não Tem esse andar maligno ainda Precisa dar um corte aqui nos próximos Pede aí um pouco Olha a fome, né? Não botei meus pontos Tem atletismo tudo ainda Ai, ai, ai É um papel em branco, ó Faz uma classe Pra você pegar aqui Vamo aí Vamo aí Só um Só uma no meio, cara É, agora a gente ficou forte Agora dá pra dizer que ficou forte, né Agora eu tô fortinho, mamãe Agora fica o cara O cara fica com sanguinho doce e morre, né? Vocês sabem que só é o sangue doce, né? Olha lá Vamo dar um tiro naquele cara Só pra ele vir pra nós matar um biker Biker demoníaco Nem quero testar laser Quero entrar e acabar com esse cara dormindo Acorda aqui Antes tu me acordava Agora eu te acordo Né? Vamo acordar pra morrer Ficou uns pontos pra cima Uns pra baixo Uns polado, né? Quem que fez isso? Opa Demone de bola É tu, tia? É tu? Que gostei? Quem que gostei? Quem que gostei? Quem que gostei? Quem foi relaxado? Quem foi relaxado? Ó a minha vida Disse que eu não cheguei Na total da minha vida Porque a gente morreu, né? Não tô muito desse Ele dá o dano corpo a corpo Né? Vai acordar ou não? Olha só com o dano corpo a corpo agora É aqui que a gente veio buscar papel, né? Claro Faltou umas sucubus Algumas coisas assim, né? Vamos ver Agora é pra morrer, né? Ah Vamos lá Vamos ficar aqui Vem, vem, vem Por que esse barulho todo, gente? Vem em mim Vem em... Vem em... Vem em... Vem em eu Morreu Morreu no congelamento Né? Vem em mim Horrível Tá Aqui em cima Tá o troço Grande já Com facilidade Fizemos, né? Uma tier 5 Vocês viram que deu pra aguentar bem, né? É A katana É a assassina Eu não usei ela desse jeito, né? Sempre usei mal Olha aqui 600 munições Isso aqui Eu tô com 6 mil Então não se preocupa com a laser Né? Se vocês forem jogar Não se preocupa com a laser Vocês tem que chegar na katana E a katana vem E aí tem que botar Todos aqueles pontos Que eu botei ali E fica com a coil Fica com a coil Que tem muito bala Aí não te dá gasta Vocês viram que eu nem usei Essas aqui, né? Tô com 10 mil Dessa 8 mil Dessa 10 mil Dessa da coil aqui, ó Será que vem aqui de Tavia? Cara, tem Olha aqui, gente Vocês viram isso aqui? Só pegar só pra reciclar, ó Ferro Eu nunca nem precisei mais Coisar, né? Pegar Tá, vamos ver qual é o andar Com os bichos Olha esses pedaçaiados Derubou aqui Agora vem a grita dele E acaba com o jogo, né? Não tá pra baixo 36 metros aqui? Onde é que ficou gente? Ah, aqui Foi nessa salinha que eu não entrei Gostaram? Que doideira, hein? Ó, 300 pau Pra vender cada um desses Vamos rapidão lá no trader, ó Vamos partir do local certo, né? Que é o heliporto Gostaram, gente? O que vocês acharam da katana agora? Eu fiz bem em botar aquele negócio lá dentro Que... 50% ou mais de dano? Tem que botar na arma laser Né? A katana não tem pra ninguém, cara Vocês viram enfrentando o titã De boa Né? Muito bom Muito bom Perfeita Então se você for enxergar o Dark Nessal Você sabe que Caminho pra katana, né? Ah, eu botei ponta no começo Em arma branca Não, nem botei Nem botei Mas li alguns livrinhos Quando apareceu Porque eu sabia que de repente Eu ia usar ela Só que eu não sabia Que ela era tão boa, né, cara Que ela ficou melhor Que aquele dia Né? E com essa roupa aqui Agora o cara não leva Dano de fogo, né, cara Nós vamos testar amanhã A gente vai lá no Tem um heliporto aqui Pra gente pousar Eu vou ter que escrapar mais umas coisas aqui Não, não tem lugar pra pegar alguma coisa, né Vamos lá então Uma carabina de bobina Um tipo de coisa te dando, né E 13 mil, né Custa essas missões, né E aqui Aquele absurdo, né De tu tentar vender os troços, né Não tem a pá Não, velho 19 mil Só pra dar a munição Mas nem a pau Pra te vender 17 mil Essa outra aqui Tô levando só pra acumular, cara Que eu não tô usando Eita Você não tem Esse negócio vermelho, né Azul, né Ele nunca tem, ó Colocar Colcanhar de Aquiles Esse negócio azul, aí Apesar que eu tenho Bastante livrinho pra fazer agora, né Gostaram, gente? Eu tô arregaçado aqui Com uma coisa Não sei o que fazer aqui Iaaah Eu vou ter que trazer mais Não Seis horas Eu preciso do gesso Eu tô sem gesso, hein Realmente agora ficou forte Amanhã de manhã Nós vamos lá fazer o bunker, então Gostaram, gente? Já é 14 horas Até que eu me ajeito, né Dia 40 41, 42 E a lua de 100 Esse foi mais um videozinho De 70 Estudar aí no modo Darkness Eu acho que agora A gente chegou num Num level bom de De armamento E coisa Nossa, olha que absurdo 8 mil bala 8 mil aqui 11 mil aqui, cara Que absurdo Esse videozinho vai ficando por aqui, gente Até mais, valeu Tchau, querido